Música Música Muita música e desejos para 2020 é o que promete o fim de ano azul em Setúbal. Ainda fogo de artifício a barra do Rio Sago. E para o Réveillon ser perfeito, as atuações de Dani Silva e do DJ Friday Boys RFM, Pedro Simões. O fim de ano azul espera por ti em Setúbal. Bom ano! Nós não somos sólidos, as boas pessoas lutem se levam. As pessoas me dizem que me conhecem, e ninguém lhe faz. Eu vou tentar te mostrar a minha situação, eu sempre tive ideias, eu tinha 25, 40, 50 ideias por dia. Não, não, sim. E depois eu me sinto um dia, eu não tinha ideia, eu não consigo pensar. Como você se chama? Alice Eman. Bom, Alice Eman, eu preciso que você me faça pensar. É tudo tão diferente. Puzzle, não bebas tudo, este senhor também quer um bocadinho. Que tipo nervoso, não é? Bem-vindos ao nosso bairro. Casa tão interessante. Aí vai, bomba! Confundaste-me, guarda! Tchau, tchau Tchau, tchau